O que não pode é a gente não ter a clareza do risco que o Brasil está correndo com o segundo mandato do Bolsonaro. O Brasil não aguenta o segundo mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo uma guerra. A gente vê a guerra na Ucrânia, indizível, terrível, porque a gente consegue ver aquelas imagens impensáveis em pleno século XXI. Mas vamos metaforicamente imaginar que tem um míssil caindo em cima da educação, caindo em cima das políticas de direitos humanos, caindo em cima da Amazônia o tempo todo, dos povos indígenas. Ciência e tecnologia zeraram os recursos para pesquisa. É um absurdo que o país que reúne as melhores condições para o novo ciclo de prosperidade do mundo não investe em conhecimento, em tecnologia e inovação. Então, ter a clareza de que o Brasil, do ponto de vista dos fluxos democráticos, das instituições democráticas, não tem como suportar mais quatro anos de Bolsonaro. E muito menos do ponto de vista das políticas públicas, isso é obrigação de todos nós como cidadãos. E também os partidos e as lideranças políticas têm que ter a clareza dele. Não é uma eleição, digamos, uma condição normal em termos da democracia. Na democracia, você tem o seu partido, a sua aliança, o seu líder, apresenta um programa e o povo faz a sua escolha. Como a gente fazia, mesmo na polarização. Era PT, era democracia. Era PSDB, era democracia. Estamos conversados. Agora não. Agora é democracia ou barbárie. É democracia ou autoritarismo. É democracia ou nonsense completo. Então, o que está posto em jogo é, não é mais o programa de um partido, não é o programa apenas de um candidato, é de um povo. Numa situação de anormalidade democrática, não é o forte da democracia contra o todo poderoso da autocracia. É o povo forte da democracia colocando para os autocratas, sendo educados com esse tipo de gente, não é, que o povo brasileiro, no seu mosaico social, econômico, cultural, quer resolver os seus problemas com democracia. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja e investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe.